O bloco da série ouvindo o secretário estadual do Meio Ambiente, Marcelo Coelho. Secretário, a respeito dessa obra na atriz dela, voltou-se essa semana a ter reclamações ali na Cristóvão Colombo e a gente está percebendo que você está vindo aqui, verificando, ou seja, no entender da imprensa e eu tenho acompanhado, você não tem fugido do assunto. O que você viu lá nessa segunda-feira? Pois é, já que a Secretaria de Estado de Meio Ambiente, eu sou o responsável por ter trazido a obra para Codó, eu tenho que estar presente, acompanhando, vendo o que está errado, o que precisa ser consertado. Então a gente veio fazer o acompanhamento que tivemos desde ontem aqui em Codó, vimos lá o local, estamos resolvendo o problema, já foi ampliado o escoamento da água da parte de trás da obra, não teve problema lá, houve o problema agora na frente, mas na frente da rua onde tem o aborto de combustível, lá da Cristóvão Colombo, ninguém mexeu ainda, ninguém mexeu ainda, agora a gente vai começar a mexer nessa área lá da rua Cristóvão Colombo e vamos resolver o problema. nós vamos fazer o que for necessário para resolver o problema de alagamento lá da rua. É lógico, enquanto a gente tiver terminado o serviço, se houver uma chuva intensa, vai alagar, não tem jeito, alaga. Mas depois que a gente terminar o serviço, não vai mais haver alagamento. Então a gente tem conversado com o governador e o governador tem dado todo apoio, pedindo para a gente estar sempre presente aqui e eu, como sou da cidade, faço questão de estar presente. Então, apesar da gente sentir que tem muitas pessoas torcendo contra, parece que não querem que a obra se concretize, mas isso é outra conversa. Mesmo assim, a obra vai ser feita. O projeto do parque é um projeto bom, bonito e bem feito. Quando ele for entregue, vai ser uma grande festa para a cidade. Então, é uma obra para o povo de Codó. É uma obra que vai mudar a cara da cidade. E quem sabe depois dessa obra não virão outras melhorias. Então a gente está querendo trazer o que há de bom para Codó. E eu me sinto uma pessoa comprometida e irresponsável por trazer o que eu puder trazer para cá, para a nossa cidade. Salvo, aproveitando a sua presença aqui no Bloco do Assalio, questionamento que às vezes tem aparecido nos comentários. Sobre a legalidade dessa obra, foi feito todo o licenciamento ambiental, todas essas questões legais foram realmente realizadas antes? Olha, o valor de execução da obra, o recurso, advém do fundo ambiental. Esse dinheiro nunca sairia do fundo se não fosse para ser aplicado em uma obra de forma legal que tivesse tido todo o trâmite legal. A obra tem tudo. Se não tivesse, ela não seria nem licitada. Ela passou por licitação, eu vou prestar conta da obra. Eu vou prestar conta da obra no TCE, gente. Eu aqui não me enrolo com isso. Aqui a gente está tranquilo de que a obra está com todas as suas certidões, a empresa é uma empresa idônea, e que a obra vai sair e vai ser uma bonita obra para o nosso município. Então, eu vou prestar conta da obra no TCE, gente.